Agenda Cultural no ar para te informar que o fim de semana está recheado de shows, inclusive com artistas nacionais na programação. Nessa sexta, Vitória recebe a turnê Titãs Encontro. A apresentação, que conta com a formação clássica da banda, incluindo Arnaldo Antunes e Nando Reis, começa a partir das 7 da noite na Praça do Papa. E começa nessa sexta, o 28º Festival do Vinho de Domingos Martins, nas Montanhas Capixabas. No primeiro dia do evento, os shows ficam por conta de Flávia Mendonça, Big Beatles, Macucos, Comichão e Glauco. No sábado, às 8 da noite, a banda NX Zero canta na turnê Cedo ou Tarde, na Praça do Papa, na capital. No mesmo horário, os cariocas do Vôo para o Sereno se apresentam no embrasado, em Vitória. Mais tarde, às 10, o cantor Guga Nandes canta na Fazendinha Shows, também em Vitória. Vou viver em Lisca, pra saber se é coisa da imaginação. Essa loja será o sonho da nossa família. E algum dia, isso tudo será seu. Mas todos vivem com uma simples regra. Elementos não podem se misturar. Nos cinemas, estreia a animação Elementos. Em uma cidade onde os habitantes de fogo, água, terra e ar convivem, uma jovem mulher flamejante e um rapaz que vive seguindo o fluxo descobrem algo surpreendente, porém elementar. O quanto eles têm em comum. Na Netflix, estreia a série Bastidores de uma Conspiração. Uma nova morte levanta dúvidas sobre um caso de assassinato que já estava encerrado. Agora, um ex-detetive que vive nas ruas decide buscar a verdade. Eu não tenho o que falar da verdade. Não somos anjos! O que foi que eu fiz? Se você gostou da agenda cultural dessa semana, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. E se quiser saber a programação completa, não deixe de acessar o nosso site, tribunonline.com.br Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma